Show de bola pessoal, só tem uma coisa que eu queria falar para vocês aqui que é importante que é o seguinte, aqui se você colocar no Remote Path Path o Assets Internal ele vai gravar então na memória interna do teu celular se você colocar somente Assets aqui, então ele vai gravar no SD Card, no teu cartão de memória tá ok? No teu cartão externo, ok? Então é uma informação importante aí para vocês Feito isso, o que nós vamos fazer? Até eu já vou, para ficar mais bonito aqui, eu já vou pegar aqui na tela do meu Androidzinho E agora o que a gente vai fazer pessoal? A gente tem que programar para que esse nosso cartão de extracet consiga ler daquela memória Então como é que nós vamos fazer para ele ler daquela memória? A gente vai pegar então o nosso formulário e vamos ir aqui nos events dele, nos eventos dele e a gente vai procurar aqui o evento onShow dele Quando esse formulário for mostrado Certo? Quando ele for mostrado na tela, eu quero que ele faça então que ele leia esses dados lá da nossa memória Ok? Pessoal, isso é muito simples Até porque na verdade tem já um componente aqui Aliás, tem uma função que é utilizada que identifica exatamente o Remote Path Internal e o External Tá ok? Então o Internal que vai pegar já do Assets Internal e do Externo que vai pegar somente do Assets Tá ok? Então olha só Como é que eu faço para fazer isso? Então a gente vai pegar o nosso Client Dataset A gente vai pegar o nosso Client Dataset Vamos lá, pegamos Pegaremos ele Opa! Tá lentinho aqui A gente vai pegar o nosso Client Dataset e o File Name Que é exatamente Onde nós iremos para selecionar o arquivo Certo? Vocês devem estar lembrados Simplesmente a gente vem aqui A gente vai sempre no File Name Ok? Então na verdade é a mesma coisa Só que agora O File Name a gente vai mandar pegar da memória Do computador Da memória do celular aliás Ok? Então para isso Existe então Um Tpf Tpf.combine Tpf.combine Controbar o espaço Ele já vai aparecer aqui Ah! Não apareceu Ah! Se não apareceu Por que está faltando A gente acrescentar aqui no uses O nosso system Ele pertence É uma biblioteca System E o Utils É uma biblioteca De entrada e saída Utilitários De entrada e saída Ok? Beleza Agora vamos vir aqui Vamos dar um control bar Do espaço Vamos ver Aqui ó Veja que já Agora sim Agora apareceu ele Então se você der Control bar do espaço E não aparecer É porque ele não foi adicionado Certo? Então Beleza Aqui dentro A gente vai pegar Novamente Tpf Ponto E o Para pegar O da memória interna É o Get Document Documents Path Ok? Esse cara aqui Vai pegar Exatamente Esse caminho aqui Que é o Assets Interno Que é a memória interna E aqui a gente Só vai ter que dizer Então Da memória interna Qual é o arquivo No meu caso aqui Employ.xml Ok? Beleza pessoal Feito isso Basta a gente Esse aqui então Ele vai pegar Da memória interna Vamos dar aqui Então Memória Memória interna Que é o Assets Assets Para Aqui é mesmo? Nossa Eu me esqueço Tão rápido Interna Isso A idade vai chegando Faz só 8 anos Que eu gravo videoaula Meu Deus do céu Tá louco Tá bom E se eu fosse pegar Da memória externa Daí a pouco não Mas essa informação Eu quero pegar lá Da memória Do computador Do cartão de memória Então Aí tem um outro aqui Que é o Get Get Qual que é mesmo Outro Aqui Get É esse cara aqui Get Documentos compartilhados Shards Path Esse cara aqui É quando você quer Buscar o dado Da memória externa Aqui Memória externa Quando você informa Ela somente Eu bara Assets Ok Beleza Beleza Memória externa Do assets E agora A gente vai ter que mandar Abrir o nosso Client Dataset Client Dataset .open Abra Ele Beleza Ok Já vamos Salvar Esse cara aqui Então pessoal Tudo que tu fizer Procure sempre Dar um build Né Botão direito aqui Usar aqui Um build Aqui Show de bola Tá terminando Aqui Tá Agora o que eles vão fazer Opa Ainda tá terminando Agora sim Terminou aqui E vamos então Pessoal agora Jogar Testar isso aqui Lá no nosso celular Deixa eu ver aqui 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 ele Ok Beleza Vejo que eu nem Tá no application store Porque aqui é só Pra gente testar Aqui no celular Mesmo Claro no application store Você teria que criar Chaves lá Conforme eu já ensinei Nas aulas anteriores Né Vamos lá então Vamos rodar Esse cara aqui Antes Deixa eu só Me dar um abraço Pra um aluno meu Aí pessoal Só um pouquinho Deixa eu dar um abraço Pra um aluno meu Que É Meu aluno Fábio Barbosa Lá de Recife No Pernambuco Estou recebendo aqui As minhas videoaulas Aqui de Java Um abraço aí pra ele Certo E agora o seguinte Vamos rodar aqui Vamos lá Vamos mandar executar Esse cara aqui Lá no nosso celular Até deixa eu já Deixa eu ver Como é que tá aqui Aí Estou com o meu celular Já abertito aqui E agora é só Aguardar ele Enviar pra lá E testarmos aqui A nossa aplicação Usando o xml Enviando o xml E lendo Lá direto do Celular Ok Opa Tá dando Está indo Opa Beleza Pura Vamos lá Vamos testar agora Esse cara aqui Olha só Pessoal Vamos testar Esse cara aqui Já Olha só Olha só Que bacana Nós temos uma aplicação Aqui agora No celular Certo Rodando Aqui Que belíssima Vou fechar aqui Vou fechar ele Fechei Vou abrir De novo Clicando aqui No project Está aqui 100% Pessoal Então olha só Posso vir aqui Pegar um deles aqui Apagar O registro O registro Tá Ó Só está lento aqui Para atualizar aqui Eu posso pegar aqui Eu quero Eu quero Fazer uma modificação Aqui Não é esse nome Não é esse nome aqui É Elisiane Eu na verdade Pessoal No meu celular Eu estou enxergando Aqui ele Eu estou enxergando Ele perfeitamente Aqui na tela Aqui está um pouquinho Embaçado Para vocês Tá Aqui Vamos salvar ele Tá Beleza Tá Então está aqui pessoal Olha só Aqui a aplicação Zinha aqui Claro A gente não está Se preocupando aqui Com o layout Com a beleza Nada disso O que importa É que ele Está funcionando Aqui Perfeitamente Aqui no celular Certo Esse xml Está no celular Está lendo No celular Tudo funcionando Perfeitamente Tá ok Um grande abraço Até mais E tchau